Na Gazada Passe num carro a trezento Inicião só foi deixando um fio Moço até ser arrogante Mas eu nunca deixei ser real Da amiga mentiu Não tava com a amiga Se eu só tava a fazer um deal Tamo a correr a mil Pula não posso direito No esquerdo ela pode me chamar infantil Mas eu não posso morrer agora Até motivar putos lá na escola Devo tanto compara Minha remola de espera Vai chegar na minha hora E só quer subir Ela só quer dançar Ela vem pra me ganhar Quando ela vem pra fuder Mas eu não posso parar agora Eu não posso me atrapalhar Com cenas que não vão mudar meu mundo Ninguém fala amor de mim Mas eu não falo nada Prefiro fingir que sou susto Tentaram acabar comigo Mas não conseguiram Porque eu tenho a benção do pai Bruxo tá manrado sai Meu fogo não é bicho Meu fogo é fazer dinheiro E dá uma casa na mãe Não vou morrer até ter isso tudo Pode demorar mas eu vou esperar Não ensino um pouco mais gosto do mundo Por isso é quando o barulho eu trabalhar Foco chega lá Não cria nada pra essa vida copiar Ainda vou te dar tudo É só confiar em meu mundo Oh 24 24 24 Fast money let's go Muitos lutam pra estar endotou Daqui Deus abençoou Foi graças a ele que nada faltou Saquei todo tempo que porra Nunca fui em meu lugar Tentaram foder com meus planos Aqueles que não acreditaram Só tava me vendo pinoa Caralho doido Yeah Bota fogo Yeah Essa porra já tem dono Yeah Nenazada não pode Yeah Eles andaram com toda minha gang Mas não aguentaram com os monstros Yeah Tenta na minha cama Ela vai pedir replay Quase todos os dias Ela tá no Politex Eu tava num bag Isso não é flex A Angela só me liga quando quer foder Isso porque ela tá viciada em sexo Tá no cura amigo Isso não é flex Ela me viu atrasando Dentro de um carro com vidro e fumar Eu faço o dobro do money E esse niga não vai entender Chori vem com meus duas amigas Porque eu tô com drena e eu disse da NCC Eu fico tão fardo com os choros Que querem minha dica Mas só que elas não podem ter E ela me chama infantil Por causa do money que eu gasto Nem tão a entender Chori vem com meus duas amigas Porque eu tô com drena e eu disse da NCC Fazendo um carro a trezento Invenção só vai deixando um vio Você até será rogando Mas eu nunca deixo de ser real Da amiga mentiu Não tava com a amiga Se eu só tava a fazer um deal Tamo a correr a mil Pula não possui direito Na esquerda ela pode me chamar infantil Mas eu não posso morrer agora Tamo que vai puto eslão na escola Devo tanto quanto a minha irmã Ele disse espera Vai chegar na minha hora Dizem que eu subi Ela só quer dançar Ela vem pra minha gay Quando ela vem pra fuder Quando ela vem pra minha Ela vem pra sua humanidade É isso que nós vamosプed